Fala galera, olha aqui de novo pra reagir mais uma parte pra vocês da história de Arame e Vanessa, né galera? Bom galera, espero contar com o like de vocês, a inscrição, né galera? Eu sei galera, essa história tá sendo muito comprida, mas infelizmente galera, eu só posso trazer com 12 minutos ou 11 por causa dos direitos autorais, beleza? Espero que vocês me entendam E é isso galera, sem mais enrolações, vamos lá! Imagina, tô perto da lombadeira! Cuidado, não vai pisar no trenzinho Qual carinha é essa? Eu sempre quis ter um, Vanessa Nosso plano tá indo por água abaixo, Roger, se liga! Não exagera Tô lá, batalhando, dando meu sangue e você tá aí, ó, jogando, brincando de trenzinho A cabeça continua aqui, Vanessa, matutando, pensando Tá tudo bem, tá tudo bem, os dois tão lá se desentendendo, é isso que importa Você vai fazer exatamente o que eu disser Meu Deus do céu, né gente? Esse Roger inventa brincar de trenzinho Casal panarquinha Rolou Rolou, Roger, rolou A gente passou a noite junto E eu deixei o quinzinho maluco Ó, cuidado com o trilho aí, Vanessa, não pisa no trilho Mas eu sei o estrago que causou Tu sabe mesmo, mulher, o estrago que tu causou Acabou de destruir o trilho do Gerônimo aí Já ia falar Galdino, ó Ô, Vanessa, cê tá chutando aí o trilho Eu quero comemorar Vamos comemorar Não, peraí Não, Vanessa Vamos comemorar Vanessa Deixa eu ir, não precisa, senhora, vai Lothra, você não sabe o que aconteceu O Roger? O mundo tá indo aí Palhaçada é essa, Roger? O Roger é as palhaçadas deles De ficar trazendo outra mulher Enquanto a Vanessa tá lá, né? Tentando ver o futuro deles lá Casar com o quinzinho Pra juferir esse ter dinheiro Aline e Vanessa Vanessa, Aline Onde você se meteu? Ah, eu fui jogar um carteado, né? Ah, é? Aham Pode esse manda daqui, garota Vai, vai, vai Não, Vanessa Vai, vai, vai Que isso, Vanessa? Tu não tá se divertindo lá com o teu playboy? Eu tô fazendo esse sacrifício pro nosso futuro Ah, é? E você acha que pra mim é fácil ficar nesse apartamento? Pra mim você tava se divertindo aqui com esse trenzinho Eu era o homem do ano Eu fui eleito o homem do ano em 1993 Eu batalhei muito, Vanessa E agora eu não tenho mais nada Mas isso é só uma fase Ela vai passar Vai Vai Quanto tempo, Vanessa? Eu batalhei tanto pra conseguir tudo isso E agora eu sou sustentado por uma mulher Pois é, né, seu Rogê? E o mínimo que você poderia fazer Era respeitar essa mulher, né? Que tá aí cuidando de você Sustentado por você Ah não, Vanessa Nosso plano tá dando certo Quando eu ficar rica Tu vai ficar rico também A gente tá junto Pro que 10 dias Ué Onde é que tu vai assim, toda gata? Pra festa Rock Brasil O que que tu foi fazer lá na festa, hein, pilantra? Porque eu fui convidado Pra que se expor desse jeito, Rogê? Pouquinhozinho pode desconfiar da gente agora Eu não vou Eu não vou ficar aqui Eu não vou ficar aqui, Vanessa Sem fazer nada aqui nessa casa trancada Por que que você não vai morar fora do Rio? Que parada é essa agora, Vanessa? Não Não pra um lugar longe de mim, é claro Deus me livre Mas não sei Pensei Numa coisa tipo Búzios É lindo Aí eu conseguia Uns dois dias De folga por semana Língendo nós dois Lá naquela prainha, sabe? Aquele mar lindo Tipo Sai pra lá, Vanessa Eu vou pra Búzios Ficar esperando você voltar quando você quiser Não Eu aqui na pior Meu Deus, gente Esses dois conversando E parece que eles estão discutindo, né? Toda vez que eles estão conversando Parece que é uma discussão Que é isso Só precisa ficar calminho Não ficar apressado Mas era tudo certo Acredita aqui na tua plantrinha Podia fazer esse café mais forte Qual é a plantra? Vai teu café então, pô É, abugentinho Ó, tem que ir Aliás Eu não devia nem ter dormido aqui E se ele passa mais cedo pra me pegar? Pô, tu podia pensar, né? Com carinho na proposta de Búzios Vanessa Vai embora antes que eu me hit Ah E a Ai de tudo Você tem que estar trazendo a mulher pra cá Bota a animinha agora Vanessa Olha aqui Tô de olho em você Meu Deus do céu, né, gente? Esse OG Mesmo a Vanessa tentando buscar a melhor hora pra eles Ele fica botando outras mulheres aí dentro do apartamento Disposto? Imagina, gato Claro, tá tudo bem Não tem problema não Melhoras, viu? Não acredito que eu tomei um bolo do Quinzinho Roger Tu acredita? Que o idiota do Quinzinho me deu um bolo? Bem-vinda ao cargo de mulher de Quinzinho Ferreira Lima Tô indo pra aí, tá? Ah, não, não Sem essa Vou colocar uma roupa agora e vou sair Não aguento mais ficar trancado nesse apartamento, pilantra Eu tô sufocando aqui dentro Eu tô vendo pra cá, porque eu tô te esperando Ai, que delícia Tu não vale nada não, né, Vanessa? Eu sou um amor Ah, é um amor Eu só elogio ele Digo que ele é maravilhoso Vanessa, sou eu, Quinzinho Ferrou E como ferrou, viu, Vanessa? Agora eu quero ver o que vocês vão fazer Fica quietinho Ele vai embora Gato Eu já vou Eu tava tomando banho só um minuto Eu não vou Eu não vou Vai pro banheiro Eu não vou, por exemplo Ah, no dos outros é refresco Vanessa, eu não tô trancado aqui Ai, 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 gente Só tem uma coisa a dizer, viu Esses dois se merecem mesmo Ah, agora você tá bem relaxado Pelo menos consegui umas roupinhas novas, né? Ó Olha esse relógio aqui Deixa eu ver Vem cá As velhas não te liberam a grana, não? Você tá doido? Então é melhor você agilizar esse processo Qual é, pilantra? Cadê a grana? Eu andei gastando aí Umas coisas minhas Rapaz, duvido nada Se o Rogério já tá gostando É em jogo, viu Tu voltou a jogar Qual é, pilantra? Consegue um dinheiro com aquela coroa Você acha que é fácil pra mim Ficar nesse apartamento o dia inteiro Sem fazer nada Você é revisto aqui? Era eu que tava aqui no ano passado O que eu tô sabendo Tá indo mal das pernas Quem mandou me chutarem de lá? Agora eles devem estar correndo atrás de mim Cadê? Cadê o Rogê? Cadê o Rogê que não tá aqui mais? E eu, ó Vem aí pra eles Tem muito pra prender Do mundo dos ricos ainda Rico, vai lá Passa a empresa pra frente Mas você só tá falando De mandar o 15 em Falun E tu? Passou ótimo, né? E eu fico como? Te levo, né, gatinha? Vou fazer o que lá em Londres? Ficar lá Sem fazer nada Tu não é ninguém Para de reclamar, pô Melhor fazer nada em Londres Do que fazer nada no Brasil, né? Eu posso estar te ver lá De vez em quando Se der certo, sabe? Aí tu me espera lá Tô de cheirosinho Não sou de golô não, Vanessa É, Jerôme Tu não pode ser de golô, né? Mas pelas ações que tu tá fazendo Tu tá aparecendo um, viu? Eu tenho jantar com o Quinzinho E um casal de franceses agora Enquanto isso eu fico aqui Traçando uma pizza de calabresa Acho que eu concordo com você A gente precisa dar um gás mesmo No nosso plano Eu vou bater um papo com a Mercedes Ó, Mercedes me deu o dinheiro Pra fazer um curso de France Reyes E essa aqui, ó É a sua parte É, vou tentar fazer essa merreca aqui render Né? Tchauzinho Tchau, Vanessa E lá vai o Jerônimo gastar todo o dinheiro em jogo, viu? Meu Deus, a Vanessa dá dinheiro pra ele só ir pra isso Elantra Porra, Roger Novidade é essa agora? Foi um prazer te conhecer Magaiver? Vamos saindo? Por favor Magaiver? Teu nome? Magaiver? Bom, artista, estamos conversados, né? Qualquer novidade é só me ligar ou aparece lá direto Foi um prazer te conhecer Magaiver, por favor, cara Poxa, cara Parabéns, meu Você tá envolvendo o grão Que mulher linda Poxa, Vanessa Avisaram o João O João foi atrás desse cara Ele veio atrás de mim Estorquindo de Mas como é que teu irmão foi atrás dele? Sei lá Passou a gangue do Do Tutano Passou esse cara na televisão Avisaram o João Se o Magaiver abriu o pico Não sou só eu que me ferro, não Adivinha o que é que ele quer? Dinheiro É, seu Jerônimo Se tu tivesse guardado o dinheiro que a Vanessa ficava te dando Tu teria o dinheiro agora Quatro milhões de cruzeiros reais A Mercedes vai entrar nessa jogada Não é melhor eu mesmo levar o dinheiro? Não Tá tudo certo Contanto que a gente resolva logo essa parada E aí? A Megera liberou? Liberou Mas ela só quer que o Figueirinha entregue Vou ligar pro Magaiver Pilantra? Minha amiga da academia Ah, sim Você não vai atender, não? Não Pra quê? Ela vai me pedir mais dinheiro Preciso ir, tá? Essa daí foi boa, viu, gente O Figueirinha é um corno manso, né? Mas ele merece Lagoou a mulher dele pra ficar com a Vanessa Pilantra Pô, Pilantra Tu me ligou? Eu tava com o Playboy Você precisa falar com você, garota? Ah, tu não pode esperar, não? Que coisa? Não, não posso Tô precisando de grana E o cheque que eu te dei? Gastei Vanessa, escuta o meu parão Mercedes Mandou apagar o Magaiver Como é que é? É isso que você ouviu Agora eu preciso dar os 4 milhões de cruzeiros Que o Magaiver pediu O cara tá desconfiado Achando que eu odeio ele Que isso? Megera que me deu Isso aqui não vale 4 milhões de cruzeiros, não É bem hora esse troço aí Pô, você consegue uma parcela do dinheiro Consegue enrolar o Magaiver Isso aí não vai dar certo, não, viu? Enrolação em cima de enrolação O Magaiver vai se revoltar e vai abrir o bico Ele viu correndo, Vanessa Ele não viu o carro Eu só queria dar a grana pra ele, Vanessa Eu só queria dar a grana Ele não trouxe o violência E aceita, tudo bem Fica calmo, pilantra Mercedes não tivesse mandado apagar o carro Mas eu sei porque ela fez isso Por quê? Ela ia mandar apagar o Magaiver Ia botar a culpa em mim Mas isso não aconteceu Olha pra mim Foi uma fatalidade A gente tá junto mesmo, pilantra Claro A gente tá junto Pro que deve, é Vem cá Tá tudo bem Ficamos